Estamos de volta com plenárias, os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais um processo, reclamação 8.321, relatoria da ministra Erin Glossy, Ministério Público do Estado de São Paulo versus Tribunal de Justiça do Estado. Uma reclamação contendida em liminar contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que caçou decisão de primeira instância na qual foi decretada a perda dos decenidos do executado, Valdemir Ferreira da Silva, em razão do cometimento de falta grave. Assim sustentou que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria contrariado o enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, esse número 9. Cara, nós já não vimos tema semelhante no plenário, eu já adianto outra pergunta. Por que esse tema teria transcedido, como veremos, o caso concreto dessa ação? Eu vejo a Carlos, em fevereiro desse ano, os ministros divulgaram duas reclamações sobre o mesmo fono, e até a relatora fez uma observação logo no início, quando foi atrevoada essa reclamação, de que aquela assentada talvez tivesse sido, talvez teria havido um esquecimento para se chamar essa reclamação, já que o assunto conversava sobre a mesma matéria e a perda dos decenidos, no caso de uma decisão, por uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Mas, naquela época, em fevereiro, o julgamento retomou a partir do momento em que se discutia a legitimidade do Ministério Público, o estadual, ir até o Supremo, interpor uma reclamação, justamente por conta do descumprimento dessa súmula vinculante. E, naquela assentada, os ministros decidiram, por maioria dos votos, que existisse o Ministério Público, o estadual poderia vir ao Supremo, interpor uma reclamação. E a questão preliminar acabou sendo ultrapassada. Para alguns ministros, era preciso que o Ministério Público Estadual, internava, o Ministério Público Federal, que é o Ministério Público que tem representatividade aqui no Supremo, era justamente após ser julgado pelo Plenário do Supremo. Essa teoria, essa pede, acabou sendo minoritária no Plenário e ultrapassou-se a questão preliminar para entender, por votação majoritária também, não votação unânime, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando determinou a retomada dos assentos, ao contrário do que havia decidido o juiz da execução, ele teria afrontado sim a súmula vinculante número 9, porque a decisão foi posterior à data da publicação da súmula vinculante, e não a anterior. Independentemente, para os ministros, independentemente do momento em que a falta grave foi cometida, a decisão do Tribunal de Justiça foi proferida após a edição da súmula vinculante, o que, para a maioria dos ministros, faria sim, com essa decisão, uma afronta a decisão, perdão, da redundância vinculante, escutando o Tribunal Federal, em razão dessa súmula. Nós vamos, logo na sequência, ver três dos votos da ministra Relatura, quando ela examina essa questão, mas antes, só para repostar para o telespectador, trata-se de uma pessoa que foi condenada e tem direito a diminuir o tempo da pena, chamada de acendido, em função dos trabalhos, de uma série de fatores, e que, nesse caso, por falta grave, ele teria perdido esse direito e isso está sendo questionado. Exatamente. A lei das opções penais, ela trata exatamente dessa circunstância. Caso ele tenha cometido alguma falta grave, uma briga, um insultado, um insultado mortinho dentro do próprio tesílio, pode ser considerada uma falta grave e todos aqueles dias que ele trabalhou e teria descontado da sua pena, que são chamados dias penidos, ficariam perdidos por conta dessa falta grave. A súmula vinculante número 9 é justamente reforçar o que diz a lei das opções penais. Vamos ao trecho do voto da ministra Helen Grace. Quando julgamos há alguns dias, não tão poucos, no que a gente está procurando deste ano, a reclamação social, por exemplo, de 58, esta outra reclamação estava para ser julgada em conjunto e não expor. O resultado daqueles julgamentos, no resultado daqueles julgamentos, o tribunal acabou decidindo pela legitimidade do Ministério Público Estadual para propor reclamação para a reclamação perante Suprema. Lembra-se, vossa excelência, se o que também eu venciva nessa matéria. Já no mérito, o tribunal julgou procedente o pedido formulado e a proclamação do resultado foi o seguinte. O tribunal, por maioria, reconheceu a legitimidade ativa autônoma do Ministério Público Estadual para propor reclamação contra os votos dos senhores ministros Helen Grace, ministro Relator, Dias Sofro e Carmem Lúcio e Joaquim Barbosa, que a reconheciam quando ratificado o pedido pelo Procurador-Geral da República. No mérito, julgou procedente a reclamação contra os votos dos senhores ministros Finelo e Marco Aurélio. Nesse caso, votou o ministro Presidente e os atelores. Essa segunda reclamação, hoje tomada por vossa excelência, 8.351, deixou de ser atrevoada em conjunto, mas é exatamente igual ao e o resultado há de ser exatamente o mesmo. Portanto, ressalvando o meu ponto de vista, com relação à legitimidade do Ministério Público Estadual, eu também julgo procedente a presente reclamação. Bom, então, Karina, o resultado desta ação? Bom, por maioria, também julgaram a reclamação procedente, entendendo que a decisão procedida pelo Tribunal do Instituto do Estado de São Paulo teria afrontado, sim, a súmula vinculante número 9. Decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão da quarta-feira. Outro destaque do mesmo dia, ação civil eliminada 462, para aquela ministra Ellen Gracie, Estado do Pará, aberto por junião. A ação apresentada contra o decreto presidencial número 22, de 1991. Disciplinou o processo administrativo e demarcação das terras indígenas, mesmo como todos os atos homologatórios decorrentes desse dispositivo, em especial o decreto de 19 de agosto de 1993, que demarcou e homologou a reserva indígena de encargo aqui do Estado do Pará. Nós vimos isso na reportagem do Arata de Machado. Alegou, sempre outros argumentos, que o decreto teria invadido com pretensa normativa da União para legislar sobre o direito transsexual. Uma curiosidade aqui, que acaba sendo um ponto fundamental nesse processo, no 24 de maio de 2007, quando o processo da Estado instituído para julgamento, o Estado do Pará reteriu a desistência da ação. Informou que a demarcação homologada no decreto de 19 de agosto de 1993 foi consumado o registro de imobiliários. Para o processo, o ministro Ellen Gracie resultou preliminarmente o pedido de desistência do Estado. Por que, Karina? Resultou porque a relação jurídica já estava formada. Além do Estado do Pará e da União, haviam vários proprietários interessados no resultado dessa demanda, que acabou de uma transformação, resultando nessa preliminar de desistência. Que, na verdade, para a ministra Ellen Gracie, significava muito mais um reconhecimento do próprio pedido do que o outro. Vamos ao final do voto da relatora ministra Ellen Gracie. As restrições formuladas em torno das garantias ao contraditório e ao emprego de Sousa ficaram separadas, com a adição de um novo decreto que permitiu, na expressação dos proprietários, para que já estravam de um dos imóveis remarcados como torres indígenas, dois de um decreto ainda não tivesse sido objeto de registro, conforme o desforço do parágrafo único do seu artigo 9. E, diante dessas conclusões, diante dos distintos limites da prefeitura da ação, foram como inevitável a teoria do objeto da Presidente Renan, na vez que já foi administrativa de uma alegatória ocorrendo do decreto 22, colocam o termo ao processo administrativo de demarcação. Por isso, eu julgo prejudicado que, por formulário na ação, pela perda de Sousa, do fundo de condenar autores dos consórcios e namorados advocativos, também diz que a aprovação do seu interesse processual decorreu de fato supervemente a a prefeitura da ação. A situação que retira os representantes da A.O. nº 869, da Arbatoria de V. Exª, e foi divulgada em 31 de 10 de 2003. Portanto, meu voto é para não é prejudicar o pedido. Divergindo, o ministro Marco Aurélio votou pela apreciação da ação no mérito, para entender que poderia não ter sido observado devidamente o princípio do contraditório e da ampla defesa no processo da mercatória, quem intercedeu o registro. Os atos se mostram sequenciais. Sem o processo de marcação, sem o decreto que homologa o resultado da demarcação, não se seria dito elevar o registro móvel. O que se articula na ação? E a área em discussão à época não seria totalmente ocupada pelos indígenas. Inclusive, nós somos pessoas naturais, como líderes consórcios nativos. E, portanto, não seria em terras a teor de discosso na Constituição Federal da União. E, nesse processo administrativo, não se teria convocado aqueles que se dizem, pelo menos se dizem, mas são titulares de terras abrangidas, que acabaram sendo abrangidas pela demarcação. Ainda assim, o fato de se ter demorado por isto ou por aquilo a julgar o pedido formulado indica o prejuízo por perda de amizade desse mesmo pedido? A me ver, não. Porque, se o Tribunal vier a assuntar que não foi respeitado o devido processo legal, cai. Por consequência, porque, sem a demarcação, não haveria um futuro para o registro, um registro verificado. Por isso, o grupo de vênia, a relator e os colegas se acompanharam para entender que não há o prejuízo. A senhora Karina, o Plenário decidiu que a ação estava prejudicada ou não? A perda do objeto votaram. A maioria acabou votando junto com a ministra Ellen Grace, pensada pela do ministro Marco Aurélio, que incondizia que a ação deveria prosseguir. Por maioria, então, em prosseguindo com a ação ordinária. Mas, nesse saque da semana, a reclamação 10.793, caracterizou também da ministra Ellen Grace, que é uma situação bastante comum. Às vezes, há uma série de processos, por uma questão de textilência penática, disponibilidade, prazos. E é muito comum, nós temos, assim, uma sequência de processos que o relatório do mesmo ministro. Caracterizando essa situação penária, em que houve vários processos em que tivemos relatório, em um tal relatório, como também no caso, um voto visto através da ministra Ellen Grace. Nenhum caso, trata-se de uma ação que tem como parte IBM Brasil versus Luiz da Décima Vara do Trabalho de Campinas. Uma reclamação com um pedido de iluminar contra a decisão do Luiz do Trabalho da Décima Vara do Trabalho de Campinas, em São Paulo. Em que for sua vez, uma reclamação trabalhista proposta por Antônio Bonfim da Silva contra a empresa e pela do Serviço de Vigilância, Segurança e Transporte de Valores Limitada, e a IBM Brasil. A empresa, esse de laju, está em um processo de falência. Esse é o histórico no processo. Com base em uma fórmula do PF, que é o Tribunal Superior do Trabalho, a IBM tem estado a ficar o pagamento de crédito constituído nos autos da ação trabalhista. Qual é a ligação da IBM nesse caso? Carina Pará, apresentando a estação na Sera. Diga, para a IBM, teria havido a afronta uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em sódios de recurso extraordinário com reprodução geral reconhecida. O Supremo Tribunal Federal entende um recurso extraordinário que quando se tem uma determinada empresa sob um processo de falência, esse juízo da falência, ele traria para ser um julgamento, inclusive, dos débitos, das juízo das trabalhistas. Então, a execução desses débitos deveria ser feita pelo juízo familiar, e não pelo juízo da vara do trabalho. Também, quando ela era devedora solidária, junto com a empresa Estrela Azul, que essa, assim, estava um processo de alimentar, e quando foi reconhecida solidária, devedora solidária, ela determinou-se que a IBM pagasse a dívida trabalhista ou uma ameaça em mãos à penhora. Daí vira a reclamação a consultor para dizer, olha, a decisão da vara do trabalho de Campinas, que o doutor Noutinho oferece o pagamento, ou que os povos estariam exultando a competência da vara falimentar em São Paulo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, com repercussão reconhecida e já julgado por esse clima. Então, com essa fundamentação de que a Justiça do Trabalho de Campinas não teria competência para determinar esse pagamento, mas sim a Justiça de São Paulo, no juízo falimentar, em que a dovedora solidária da IBM, no caso a empresa Estrela Azul, estaria submetida nesse processo, alega-se, portanto, essa exurpação de competência da IBM com a reclamação ao Supremo. Isso foi interessante para o debate dos ministros, mas aquela situação que a gente fala, questão do conhecimento do processo, nem se for os ministros chegaram a entrar nesse método da questão. Por quê? Os ministros, seguindo o voto também da ministra Almeida, eles entenderam que a reclamação, nesse caso, não deveria sequer ser conhecida, muito menos para se adentrar ao mérito. Porque, no caso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, ela não teria essa força vinculante e não poderia a IBM buscar, através da reclamação, uma resposta para que esse é o problema atual. para os ministros não se pode chegar ao Supremo, ou seja, ultrapassando o degrau às instâncias superiores para se obter um provimento diretamente no Supremo. Então, inconformado com aquela decisão do TORP de Campinas, a IBM deveria buscar, na instância imodiatamente superior, o reconhecimento daquela ilegalidade e não direta ao Supremo com a reclamação, para tentacionar aquelas circunstâncias. Do contrário, e que foi um posicionamento nono dos ministros na sessão plenária, os ministros não decidiram nenhum processo anão, senão as várias reclamações que chegariam até o Supremo em razão do descumprimento das decisões procedidas em plenário. Voto da relatora. Não se deve substituir as duas licenciais ordinário e extraordinário pela via da reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal não se faz aos saltos. Se não há, não há dúvida de que a reclamação é um instrumento voltado à preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões, do outro, este Tribunal já acampou que foi gerada às vezes que a reclamação não pode ser utilizada como sustentável no curso. que a reclamação não pode ser utilizada como um inovisível atalho processual, o final de permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata de vitílio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Agora, neste caso, nós vamos, depois do intervalo, dever o crescimento final do voto da ministra Línguez, inclusive a apresentação de uma proposta para a decisão monocrática por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal em caso que houvesse a utilização da reclamação dessa forma como definiu a Karina, como nos explicou agora, e, como estamos vendo no voto da ministra Línguez, houve debates no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver com as debates da sessão plenária da quinta-feira no próximo bloco de tonelárias, logo depois do intervalo.